E aí galera beleza que quem fala com vocês é o antes do canal Android sempre hoje galera vou ensinar vocês a como está instalando Windows 11 no seu PC sem o TPM 2.0 e sem perder os seus arquivos tá você vai fazer uma atualização sem perder os arquivos no seu computador é e eu vou ensinar vocês a como está fazendo isso sem o TPM 2.0 tá então bora lá bom galera já estamos aqui na tela do meu computador vou mostrar para vocês que realmente eu não tenho o TPM 2.0 tá então tá aqui ó verificação de integridade do PC lembrando que minha placa-mãe onda Galaxy A320M tá galera e ela não tem a opção TPM 2.0 tá você pode ver aqui que meu computador atinge os requisitos mas falta o TPM 2.0 lembrando que o processador AMD Atom 3000G com Vega 3 a Microsoft liberou é o suporte do Windows 11 para esse para esse processador mas eu não tenho TPM 2.0 tá se você não tem o o processador compatível também você vai tá conseguindo instalar essa versão do Windows 11 a versão mais atualizada do Windows 11 beta tá para você poder estar então no seu computador sem perder os arquivos tá bom galera galera você vai estar baixando aqui ó a ISO do Windows 11 tá como você pode ver se vai ter que logar sua conta da Microsoft para você poder estar baixando vou deixar tanto esse link aqui e tanto voltar o pan do ele para você poder estar baixando no Mediafire caso vocês quiserem tá mas tá aqui ó a é a build 22000.132 aí tá rapaziada aí você vai colocar aqui a linguagem tá vai pedir a linguagem e a versão do Windows 11 você sempre escolhe a primeira porque é a versão é a última versão tá então é só você escolher e vai aparecer 64 bits infelizmente não tem a versão de 32 bits tá Windows 11 é apenas para fazer uma processadora de 64 bits tá é uma coisa infelizmente até o momento não tem a não sei se os caras modificarem é mais para frente aí tá então vamos esperar é só você clicar aqui em 64 bits download tá e o Microsoft Edge não tá lá uma das melhores tá então um pouco bugado tá pessoal bom galera como você pode ver que já tá fazendo download lembrando que você tá upando ela no Mediafire caso vocês queiram baixar tá com backup essas coisas assim então vou deixar dois links para vocês e eu estou fazendo download ela pesa 4,9 giga e vamos lá Windows 11 Insider Preview tá pessoal cliente 64 tá então a gente vai ter que aguardar tá vai depender muito dessa internet o servidor não tá lá uma das melhores esse servidor aqui da Microsoft é eu tô com 220 meg de internet tá baixando nessa lente deles tá então vou ter que fazer aquele famoso corte no vídeo para vocês vai ser rápido mas para mim vou ter que esperar então já deixa já aquele like que fortalece demais o trampo tá galera e assim que terminar eu volto com vocês já volto bom galera já baixou aqui já o Windows 11 demorou para caramba tá mas vamos lá tá na minha pasta download tá pessoal tá aqui tá deixa eu aí ele já tá aqui já eu vou clicar também ó mas vocês vão clicar com o botão direito e extrair aqui pessoal que essa vai clicar aqui ó Stacker Stricto Windows 11 e blá 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 só extrai ele tá aí vocês vão aguardar que a extração dele seja concluída isso aqui vai depender mais uma vez do seu computador agora tá se o computador for bom né se tiver usando um SSD vai ser bem mais rápido tá galera então deixa o meu aqui extrair e aí eu volto com vocês bom galera já extraiu aqui já tá tá aqui Windows 11 tá pessoal é que vocês vão fazer vocês vão baixar esse arquivinho aqui vai clicar no botão direito vou deixar também na descrição você vai extrair ele e você vai pegar esse arquivo aqui clique no botão direito recortar ou copiar você vai abrir aqui a pasta do Windows 11 source series e vai colar aqui aí você substitui o arquivo no destino beleza esse aqui que vai estar burlando o TPM 2.0 aí você vai estar abrindo aí o Windows 11 tá o instalador do Windows 11 vocês vão aguardar e tá aqui ó instalar o Windows 11 total essa clica aqui avançar aí vai estar já verificando se atualizações né eu tô com a última versão do Windows 10 tá galera aí vocês vão ter que aguardar lembrando que eu nunca testei o Windows 11 vai ser a primeira vez que eu vou estar testando o Windows 11 ok e vamos aguardar tá se você quiser eu posso fazer eu posso fazer vídeo de atualizações do Windows 11 que for sendo liberado tá para vocês aí aqui ok é basta vocês deixar nos comentários é claro se eu for ver e por galera você pode ver aí ó já mostrou que já posso instalar o Windows 11 não pediu TPM 2.0 tá então eu só vim aqui em aceitar é verificando se atualizações as coisas assim então já tá funcionando tá galera lembrando que isso aqui é a última versão do Windows 11 até o precisar do momento desse vídeo que é dia 8 do novo tô gravando mais uma vez você pode fazer uma instalação limpa ou você pode manter os arquivos e aplicativos eu vou fazer isso tá eu não sei se é uma é uma forma correta que eu vou estar fazendo mas eu vou estar mantendo meus arquivos vamos ver como é que vai estar se saindo mantendo os arquivos aí tá tá verificando se a atualizações tá eu tô vendo se tá gravando aqui pessoal porque mano é tá desconectando meu microfone não sei porquê vou ter que resolver isso aqui aí depois mas tá aí verificando se a atualizações vamos aguardar beleza galera tá aqui ó o que preciso de sua atenção para continuar a instalação e manter as suas conversas no Windows seus arquivos pessoais e seus aplicativos para presta atenção nos nos interseguir então vamos clicar aqui em atualizar né não sei se vai estar sobre que setup verificando se a aia tanto aqui a manter aplicativos e arquivos aplicativos pessoais tá instalar o Windows 11 Pro então eu vou colocar para instalar meu aqui e quando voltar provavelmente voltar com o Windows 11 já que não tem como gravar instalando mas eu já volto com vocês galera eu decidi gravar aqui com a câmera do celular rapidão só para mostrar para vocês que realmente já está instalando o Windows 11 está porque eu quero fazer um tutorial bem completinho para vocês então tá aí ó instalando o Windows 11 tá então vamos aguardar lembrando que meu computador não tem tpm 2.0 mostrei para vocês tá tá aí ó você vê que eu não troquei de computador tô com o mesmo PC ainda não tem mais de um computador não tenho condição para isso mas é o mesmo computador e vamos ver se realmente vai instalar o Windows 11 certinho galera será que vai dar algum BO estou até arriscando aqui tá mas se claro claro se der BO eu vou estar mostrando para vocês aí bonitinho né o tutorial tudo completo aí tá mas vai dar tudo certinho pessoal tudo indica que vai dar tudo certo tá porque já burlou aquela parte do TPM 2.0 pode ficar tranquilo lembrando tá eu não testei em processadores não compatíveis tá então é vocês podem testar por sua conta em risco tá galera lembrando mais uma vez o o md atlon 3000 g está na lista de suporte da microsoft eu só não tenho a o tpm 2.0 eu tenho a inicialização segura da bios eu tenho os requisitos mínimos eu só não tenho o tpm 2.0 infelizmente tá mas então vou esperar aqui que a instalação seja concluída tá e quando terminar eu volto com vocês tá bom bom galera já estou aqui no windows 11 te falar cara que negócio lindo tá realmente se o Windows 11 aqui tá muito bonito tá microsoft está de parabéns provavelmente quando for saindo as novas versões é só sempre fazendo isso pessoal guarda esse arquivinho aqui executa e vai atualizando tá ligado aí depois lá eu quero formatar só bota faz um backup nos seus arquivos você bota lá somente arquivos né tipo vai salvar suas moças e tal ou faz um backup no seu pendrive né rapidinho em formato do zero tá mas tá aí funcionando perfeitamente ó eu mostro do indones update né mas tá aí cara ó funcionando perfeitamente mostrar pra vocês que ó placa-mãe A320 ó reconhece até a placa-mãe mano interessante vou usar pra vocês aí que realmente tá tá aqui ó é md atlon né 3000 g e o velho e tal e o é o Windows 11 Pro 21h2 tá galera que a versão mais recente do Windows 11 tá até estranho falar o Windows 11 sem falar no Windows 10 no Windows 10 no 10 mas tá aí funcionando perfeitamente olha esse efeito mano e que dá galera é ficou bem interessante né depois vou fazer aqueles teste de de como é que fala de jogos né eu tenho um GTA 5 ali e tal né eu vou ver como é que vai ficar o desempenho até aparentemente que tá tudo normal ó eu tenho ó CPU tá tudo tranquilo né pessoal eu tô gravando ainda tá é desempenho né tudo bonitinho realmente aí me de atlon tá pessoal esse proceder eu curti bastante é minha memória arranha reconhecendo aí normalmente né eu vou fazer um teste depois vou abrir o bluestex aqui vai ver se tá bem normal meu emulador né galera mas aparentemente tá tudo normal tá mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo é não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação que é muito importante e esse aí galera vou ficando por aqui o link para download está aqui embaixo na descrição tá tanto do site da Microsoft tanto que eu vou tá upando essa ISO também tá para você poder estar baixando tá galera se você quiser baixar essa versão vou deixar nos dois sites oficial da Microsoft e é claro a versão é que eu vou tá upando fechou muito obrigado vou ficando por aqui um grande abraço valeu